Sente o cheiro, Chalbert? Eu acho que sim. Um odor sutil de... Ivar, Chalbert. Ei, Eivor. Eu estava dizendo ao Eitling que Thor está conosco neste dia. Nossa vitória está garantida. Então qual é o plano? O desgraçado do Iner manda nesta aldeia. Vamos mostrar a eles o que acontece com vilarejos que se curvam aos britânicos. Destruir tudo, queimar até virar cinzas e cortar a garganta do Iner. Certo, meu garoto? Espero lutar bem, sem crueldade. A parte da degola eu deixo com você. Iner é o melhor guerreiro britânico. Se ele sofrer uma morte brutal, Rodri vai pensar bem antes de revidar. Ah, meu sangue está quente. Vamos avançar e deixar um rastro de escombros e sangue. Podemos ganhar tempo com uma abordagem furtiva. Ah, eu prefiro som e fúria. Mas faça como quiser. Vamos de incêndio. Vamos destruir completamente esse lugar. Venha, Cheioberto. A luta começou. Deixe os aldeões saxões fugirem, Ivar. Só os britânicos merecem nossa fúria. É melhor que não me vejam. Um capuz há de ajudar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?